Fala pessoal, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Hoje faz 99 dias que eu estou trabalhando em casa e eu fiquei sabendo que lá no sul na verdade já está chovendo e vai fazer frio no final de semana e no rio também. Então eu saí aproveitar um pouquinho a praia. Agora vão ser umas 4 e meia da tarde. Logo eu preciso voltar a fazer meu relatório em função que no final de semana não vai ter praia. Então eu vou aproveitar um pouquinho, que é bom também. A gente sabe que essa areia aqui, enfim, essa energia, o mar, o barulho, isso faz muito bem. Então foi um dos motivos que eu escolhi morar aqui. Bora aproveitar. Então, gente, eu noto que as pessoas estão mais espalhadas, elas não estão tão próximas assim, né? A não ser que seja do mesmo grupo, amigos, famílias, eu acredito que sim, eles estão mais próximos. Mas tirando do isso, as pessoas estão bem distantes. E eu acho que isso vai ser necessário aí para um futuro, tá? As pessoas não ficarem tão próximas no formato de aglomeração. Questão aí de cuidados. Nossa, o dia hoje está lindo. Olha esse sol. Precisava aproveitar. Enfim, ontem eu acabei não vindo, não aproveitando. Então hoje eu iria vir de manhã, mas acabei não vindo. E hoje, detalhe, não tive como, sabendo que no final de semana aí não vai ter praia. Eu acho que eu estou pegando, na verdade, o costume, o gosto, né? De vir nesse local, pisar na areia, mergulhar, né? E voltar para casa. Olha, vou te falar uma coisa. A vida de casada é maravilhosa. É incrível. Mas já não aconteceu com você de você estar no lugar, né? Seu marido, a esposa chegar no lugar e estar sem chave. Você tem que sair do seu local e ir até lá com todo amor e carinho levar a chave. Acontece, não é mesmo? Mas vamos resolver isso. Agora. Olha quem vem pegar a chave, hein? Todo de mascarazinha. Hein? Vamos resolver essa chave? Hein? Resolvido. Voltei para a praia aí e eu quero mergulhar. Vindo e fui para casa, com um pouquinho de dor de cabeça. Mergulhar e logo eu estou indo. Castro, semideus, em segundos ele chegou aqui. Oito minutinhos, chegou? Não, cadê a máscara? Cadê a sua máscara? Isso aqui é de 2019. Isso, bem lembrado, cara. Não conheço Paulo. Fala, amigão. Beleza? Não conheço Paulo. Ainda não. Cara, que loucura. Eu tenho gravado tudo nos últimos dias, né? Então eu ia para casa. Os anos me ligou e eu vou mandar de bike. Eu já estava na rua. Eu disse, ah, você ia andar. Olha, estão de retardatário. Deixei eles para trás. E eu estou aqui no seis já. Vou mandar meu relatório. Bora! Deixar eles passarem na minha frente, mas eu pensei por um momento, ah, não vou deixar, né? Vou continuar. Mas eu sei que eles foram bonzinhos e deixaram eu ser feliz hoje. Pega o shape. Cadê? Não, não, não está fraca. 99 dias de quarentena, tá, filhão? Estão voltando para casa agora, né? Tive uma tarde ótima. Enfim, aproveitei a tarde realmente. Andei bastante de bicicleta, né? E é necessário, importante, desde que cumpra as suas responsabilidades e não deixe nada pendente. Tá bom? Bora para casa. Cadê o Vinicius? Cadê o neguinho? Estava com dor de cabeça. Chegou em casa com dor de cabeça, tomou um remédio e estava deitado para melhorar um pouco. Até mais. Fala, meus queridos, boa noite. Eu estava rindo com o Vinicius, né? Que, cara, é muito engraçado. Eu estava rindo com ele, que agora eu só trabalho com agenda, eu só trabalho com horário marcado. E é muito bom isso, né? Antes no trabalho eu não tinha tanta essa rotina de agenda, enfim. Mas em casa eu precisei me organizar muito em relação a isso, né? E está dando muito certo e eu estou gostando também. Fala, gente. Gente, boa tarde. Hoje aí fazem 105 dias de quarentena que eu estou em casa sem ir para o trabalho. Hoje é o dia 1º de julho. Foi um mês aí que já chegou chegando, né? Parece que vai acabar. Já foram liberadas muitas coisas aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, enfim, a iniciar as suas atividades. Mas não está fácil, gente. Eu saí de casa um pouquinho porque é muita pressão que você acaba recebendo da vida mesmo, né? Onde você tem obrigações, você tem necessidades, você tem uma vida que você precisa levar adiante. E eu consigo ainda, nesse momento, ser forte, resiliente e acreditar sem sombra de dúvida que tudo isso vai passar e vai voltar ao normal. Mas chega um momento que você começa a se questionar, mas será? Será que vai? Será que não vai? Então, eu saí, vim aqui na praia um pouco, sentei, meditei um pouco, falei comigo mesmo e cheguei à conclusão que isso é normal, é necessário. Isso faz com que você reflita, faz com que você pense e tome uma atitude. Então, eu estava aqui na praia, eu pedi, falei com Deus, falei com o universo, com muita fé, que de nada adianta ser sem fé. Pedi uma luz, um caminho e, gente, é muito engraçado, né? Eu estava em casa porque eu entrei em contato com as pessoas que eu recebo leads na parte da manhã e essas pessoas, na maioria das vezes, ou não respondem, ou não atendem, ou marcam uma videochamada e, quando você liga, eles não atendem. Então, eu saí de casa um pouco porque eu estava, poxa, eu estou enxugando gelo, a coisa não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Eu cheguei aqui na praia, eu pedi, né? Eu preciso de uma luz, eu preciso que as coisas dê certo. O meu telefone, gente, começou a tocar. Eu estou falando, assim, com uns três clientes agora. Eu estou indo para casa para dar continuidade, que é mais silencioso. E isso me deixa mais tranquilo, né? Mas, dentro de tudo isso, você precisa ser grato. Você precisa agradecer a realidade. E é isso que eu faço muito. A gente sabe aí, ontem teve aí um ventaval muito forte lá na região sul, que matou aí sete pessoas. Então, não está fácil. Não está fácil para ninguém, gente. Mas não vamos desistir, não. De uma certa forma, eu estou tão feliz. Não pode ser que eu estou triste. Estou com saúde, estou morando num lugar incrível. Estou casado, né? Uma coisa que eu queria muito, né? Viver um relacionamento. E vamos sem parar. Tá bom? Esse é o shape aí de quarentena, 105 dias. Ai, meu povo, vamos lá. Bora! No sul, esse medinho aqui, hein? Será que ia passar frio lá no sul? Está 4 graus, você acredita? Nossa senhora! Muito frio! Então, hoje é o primeiro dia aí que o prefeito anunciou a abertura de bares, restaurantes e academias. A gente saiu dar uma volta aqui no bairro para ver se a gente acha alguma coisa aberta. É, para a gente ver. Enfim, comer e também aproveitar e ir juntos, né? Porque senão neguinho. Olha aqui, neném. Olha a felicidade. Gente, olha. Olha como volte. Ele estava há dias já querendo sair. Meu Deus do céu. Então, fazer a criança feliz, né? E acho que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal aí. É necessário, né? Bora! Pode ser assim. Então, tem esse baum monte aqui. É, que é a próxima nossa casa. Está aberto, ó. Mas está frio. Mas está frio, ó. Está aberto, ó. Tá aberto, ó. É, bonito o lugar, né? É, é curinho. Ó, e não adianta. Desde o início da pandemia, ele continua aqui sentado. Olha, ele é guerreiro. Não pegou coronavírus. Olha. Quem é ele mesmo? Hã? Então, a gente precisa descobrir quem é ele. Mas ele não saiu aí. Né? Olha ele. Ó, eu vou dar uma ideia. No futuro, como vai ser? As estátuas, os monumentos, tem que vir com o QR Code. Para a gente botar a câmera e saber quem é. É, boa ideia. Bora andar pelo bairro. Vamos. Então, a gente passou ali no Belmont, né? Que é aqui do lado da nossa casa. Mas a gente tem ticket. E por que a gente vai gastar dinheiro se a gente tem ticket? Ticket. Ticket. Eu tenho dois tickets, né? Tickets, Bela. Então, por que a gente vai gastar dinheiro, né? Então, ali não aceita o nosso ticket. Então, a gente não vai comer ali. A gente vai ficar um lugar que aceita o ticket. Muito engraçado, a colega falando. Bicha, você tem dois tickets. Mascarados. Mas ela é uma bicha que tem dois tickets, gente. E a gente aproveita, viu? Obrigado, Itaú. Ticket. 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 Então, achamos um lugar bonito pra caramba aqui. E aí, Vinícius? Inclusive, era um dos que eu estava com vontade de vir. But. É. Fechado. Fechado. Tem outro aqui do lado, né? Tem outro. Então, a gente vai... É. Mas acho que todos estão fechando às 10 horas, né? Mas a gente está sentando. É. Aqui é 11 e pouco, né? Então, a gente vai tentar. É. Então, a gente achou um que aceita, hein, Vinícius? Bonito. Que a gente já tinha gostado. Mas já está fechando. Porque... É, não pode se estender tanto tempo por causa do decreto. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É, meu amigo, meu irmão. Meu irmão. Você está feliz? Eu estou feliz com você. É. Obrigado. Eu te amo. 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 Então, a gente voltou pra casa Porque começou a chover, os bares estão fechando Cedo, mas a gente achou Lugares que aceitam o Tiquiti Ei, Niniz Logo a gente vai aproveitar, não vai? Vamos Então a gente vai descansar Amanhã a gente vai, amanhã não No sábado a gente vai receber visita Martinha vem pra cá, as tias do Vinícius Então a gente tá ainda Não é surpresa, a gente tá ainda Pensando como que vai ser Como que vai fazer Pra dar aí um bom estadia Pra elas aqui, pra que elas aproveitem Gostem e saiam Fiquem felizes Bora descansar Ai, meus amigos, eu tenho gravado lá O story lá pro Instagram, tenho gravado aqui Eu tô me sentindo assim, muito blogueiro Muito popstar, sabe? Muito famoso, e é isso mesmo A gente é mesmo, a gente precisa viver como isso Agora eu vou dar um jeito Nesse cabelo, nessa barba Eu vou ficar bonitão Para o final de semana receber A família do Vinícius Minha sogra As irmãs do Vinícius vão vir pra cá Têm passar o final de semana com a gente E tem que estar bonitão, né, gente? Então, não que eu não seja Só vou ficar um pouquinho mais E no Vinícius, também Felicidade, fechei a agenda Tudo organizado, tudo bem feito Nada procrastinado Tudo fechado e resolvido Daqui a pouco eu volto Beijo, até mais! Caso agora E olha o que tinha na portaria do Max Será que que é? Presente Eu tô susfeitando do que seja Vamos ver Vamos ver Que que é? Bom Jogo de prato Que a gente já tem dois pratos Já vem aqui O meu What's in? Olha Jogo de prato Obrigado Ai, obrigado, amigo Arrasou Olha Pratos Gente Deixa eu ver Um, dois, três Arrasou Arrasou Música 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 Obrigado.